Seja bem-vindo ao canal Bem-Estar do Seu Cachorro. Nesse vídeo você vai saber por que os cães ficam grudados depois de cruzar. Você sempre teve esta curiosidade? Pois fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai saber de tudo a respeito desta curiosidade. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Se seu cachorro apronta muito, não te obedece e você está pensando em adestrá-lo, acesse o link que eu deixei aqui na descrição para saber como você mesmo pode adestrar o seu cachorro sem sair de casa. Muitos donos de cachorro se perguntam por que os cachorros ficam grudados. Bom, isso ocorre porque a ejaculação do cão ocorre em 3 fases de fecundação ou frações, chamadas de fração uretal, fração esparmática, fração prostática. Fração uretral Ocorre durante o início da penetração. O cão expele um primeiro líquido completamente livre de espermatozoides. Fração espermática Após a primeira ejaculação, o animal completa a ereção e passa a liberar uma segunda ejaculação, dessa vez com espermatozoides. Durante esse processo, um aumento no bulbo peniano ocorre devido à compressão venosa do pênis e consequentemente concentração sanguínea. Nesse momento, o macho se vira e desmonta a fêmea, o que deixa os cachorros grudados. Fração prostática Embora nesse momento o macho já tenha desmontado a fêmea, a cópula ainda não terminou porque uma vez que ele se vira o chamado abotamento devido à expulsão da terceira ejaculação, com um número muito menor de espermatozoides do que a anterior. Quando o bulbo relaxa e recupera seu estado normal, os cães se soltam. No total, a cópula pode durar entre 20 e 60 minutos, sendo 30 a média usual. Razão que responde a pergunta por que os cães ficam grudados é a expansão do bulbo peniano. O tamanho que alcança é tão grande que ele não consegue passar pelo vestíbulo vaginal, que se fecha justamente para garantir isso e evitar danificar a fêmea. Deve-se lembrar que nunca você deve separá-los, pois pode machucar a fêmea e o macho. Esse vídeo vai ficando por aqui, se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho